Da janela lateral, do quarto de dormir, vejo uma igreja, um sinal de glória, vejo um muro branco e um vôo pássaro, vejo uma grade num velho sinal. Mensageiro natural, de coisas naturais, quando eu falava dessas cores mórbidas, quando eu falava desses homens sórdidos, quando eu falava desse temporal. Você não escutou, você não quer acreditar, mas isso é tão normal, você não quer acreditar. E eu apenas era cavaleiro marginal, lavado em ribeirão, cavaleiro negro que viveu mistérios, cavaleiro e senhor de casa e árvores, sem querer descanso nem dominical. Cavaleiro marginal, banhado em ribeirão, conhecia as torres e os cemitérios, conhecia os homens e os seus velórios, quando olhava da janela lateral. Do quarto de dormir, você não quer acreditar, mas isso é tão normal, você não quer acreditar, mas isso é tão normal. Cavaleiro marginal, banhado em ribeirão. Conheci, conhecia as torres e os cemitérios, conhecia as torres e os cemitérios, conhecia as torres e os cemitérios, conhecia os homens e os seus velórios, quando olhava da janela lateral. Do quarto de dormir, você não quer acreditar, mas isso é tão normal, você não quer acreditar. Mas isso é tão normal, um cavaleiro marginal, banhado em ribeirão, você não quer acreditar. Obrigado. Obrigado, Raul. Obrigado. Obrigado. Obrigado.